Nós temos hoje o privilégio de termos conosco o pastor Edgar Roscoe. Quando o pastor Edgar Roscoe tinha seus oito anos de idade, e o irmão Brana estava naquela campanha na África do Sul, você pode ver isso no livro Um Profeta Visita a África, creio que lá pela página 80 e pouco, por aí, o irmão Edgar foi levado perante ele, porque ele sofria de uma certa pressão, de uma enfermidade, e ele foi liberto. E o irmão Brana disse, este menino, quando ele crescer, ele estará pregando a mesma mensagem que eu prego. Então, quando você vê-lo aqui no púlpito, é uma profecia se cumprindo. E nós temos grande prazer de ter este homem de Deus, que desde a juventude tem estado de pé, sustentando este evangelho. Ele tem muita gente sob a sua responsabilidade, e Deus o tem abençoado. Eu gosto de vê-lo, porque ele não brinca com as coisas de Deus, ele leva as coisas de Deus a sério, como todo cristão deva levar. Então, nós damos boas-vindas ao pastor Edgar. Também cumprimentamos o irmão Jude, seu filho, pastor, que esteve pregando o fim de semana. E também nós queremos agradecer pela presença do pastor Alberi, que está conosco, e o pastor Júlio, né? Que também está por aqui. Vocês estão vindo da Argentina, né? Então, ele foi à Argentina, voltou a Porto Alegre e veio pra cá. Então, também queremos comunicar que o pastor Nery Pinto, chardozinho de Caxias do Sul, e a sua igreja estão em contato aqui conosco, através da internet. Deus te abençoe, irmão Nery. Irmão Nery é o nosso filho no ministério também. Que Deus o abençoe. Nós o amamos muito. E também nós temos centenas de pessoas que estão em conexão conosco pela internet. E vários países, como Portugal, Inglaterra, África do Sul, Argentina, Uruguai, e Moçambique, e Moçambique, e Deus abençoe nossos moçambicanos. Se Deus permitir, eu espero este ano chegar por aí. Se Deus me permitir, né? Para ver como que vai as coisas por aí. Paulo sempre, ele, de vez em quando, ele dava uma volta por onde ele andou primeiramente, para ver se estava tudo em ordem. E eu sei que eu tenho que fazer algumas coisas este ano, porque cada ano há um peso que vem sobre os ombros da gente, e a gente não consegue levantar. E esse peso é... E eu vou fazer aniversário este ano também, de novo. Cada ano eu faço aniversário, né? E a carteira de identidade vai ficando amarela. Então, irmãos, nós vamos adorar a Deus com mais um hino, e logo mais estaremos chamando o pregador ao púlpito, e o irmão Edgar estará nos trazendo aquilo que Deus colocar no seu coração. E eu reconheço que Deus tem dado a ele um ministério abençoado. Ele sabe como lidar com as coisas espirituais, trazer o Espírito Santo, mover. E é o que eu creio que você mais precisa, a igreja mais necessita, todos nós, é uma vida cheia do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo. A coisa mais importante é o batismo do Espírito Santo. Porque isto faz com que você seja herdeiro de todas as coisas de Deus. Amém? Então, é preciso realmente valorizar este objetivo, porque este objetivo é o objetivo de Deus. Então, a todos os nossos irmãos aí em Portugal, se Deus permitisse, o irmão Darcy estará também indo por aí, agora, logo, logo, Portugal e, aonde mais? Guiné-Bissau. Que vá solito, minha irmã. Então, que Deus abençoe a todos. E aos irmãos de todos os lugares, abra o seu coração e vamos desfrutar da presença de Deus e ver o que Deus pede de nós. Amém? Vamos, irmão Beto. É um prazer ver o nosso velho, o diácono, o irmão Alcides. Esse é um que nunca poderia ter envelhecido, né? É o nosso homem aqui, nosso velho diácono. Eu me sinto muito feliz de ver o irmão Alcides aqui entre nós. Ele esteve doente, bem doente, e o desejo dele era estar aqui. Eu disse, vamos orar para Deus permitir você estar algum culto conosco. E aí, irmão Elvira, está por aí? Amém, amém. Isso, irmão Elvira. Esse amém faz falta quando não está por aqui, né? Amém. São os pais do irmão Beto. Amém? São meus pais, graças a Deus, né? Que ainda podemos contar com eles por aí. Muito bem. Vamos cantar só mais um, né? Obrigado. Não mereço, mas ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso? Amém. Graças a Deus. Não merecemos o que ele tem feito, mas ele é maravilhoso, ele quis nos dar. E aqui estamos nós. Até quando eu não sei. Vamos colocar de pé? Mas eu espero estar aqui até o dia da vinda de Cristo. Mais uma vez, cheguei ao meu Jesus. Mais uma vez, eu voltei pé de perdão. Cristo Jesus, que é fiel, nos perdoou, livrou o mar dentro do meu coração. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Não mereço, mas tu é maravilhoso. Mais uma vez, que é fiel, nos perdoou. Mais uma vez, estou aqui, vim te adorar. Mais uma vez, eu voltei pra te louvar. Tanta bondade. Tanta bondade. Senhor, não mereço, mas Tu és maravilhoso. Senhor, não mereço, mas Tu és maravilhoso. Senhor, não mereço, mas Tu és maravilhoso. O Teu amor, mais uma vez, Jesus tirou a minha dor. As minhas lágrimas aos pés de terreno eu me amei. E no descanso de minha alma eu encontrei. Senhor, não mereço, mas Tu és maravilhoso. Senhor, não mereço, mas Tu és maravilhoso. Balança a sua mão perante Ele. Obrigado. Aleluia. Obrigado. Obrigado, Senhor, não mereço, mas Tu és maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Seu nome precioso. Pai, muito obrigado por estes momentos. Ora, Jesus, receba a nossa adoração. Vem partir o pão da vida pra nós, porque nós Te amamos e queremos dentro do nosso coração. No nome de Jesus, tudo é possível somente crer. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Padre santos, sempre ao Senhor. Bendigo ser a seu milagre. Te louvamos, te bendimos. Oh, Deus, a sua bondade é imensa Aleluia, glória a Deus Obrigado, Senhor, obrigado por me amar Obrigado, Senhor, obrigado por minha família Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós A sua bondade é que, Pai, veja-nos como Te louvamos Como Te adoramos Receba-nos diante de Ti Oh, Deus, querido Receba-nos diante de Ti Oh, Deus, a sua bondade é imensa Oh, Senhor, que amarelo Oh, Deus, a sua bondade é imensa 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 Amém Amém Eu gostaria que vocês inclinassem as suas cabeças Pai, nós viemos diante de Ti Bem dizendo E assim como as virgens vieram Nós nos aproximamos de Ti Em nome do Senhor Jesus Cristo Eu oro para que Tu tome controle de nós E que o Senhor possa abençoar a tua palavra esta noite Nos dê a direção Nos eduque Nos prepare E nos guie Nesta era maligna O Éden de Satanás, Senhor Nós estamos esperando por Ti Que nos ajude Que Tu abençoes a palavra E que Tu possas Nos esconder por detrás da cruz E que o Senhor possa abençoar o irmão Neville E juntamente Que possa nos ajudar a sermos uma bênção Nós pedimos em nome do Senhor Jesus Amém Amém Eu acho que nós devemos ler do versículo 19 Até o versículo 23 Saiu o sol sobre a terra Quando Ló Quando Ló entrou em Zoar Então o Senhor fez chover Enxofre e fogo Do Senhor Desde os céus E derribou aquelas cidades E toda aquela campina E todos os moradores daquelas cidades E o que nascia da terra E a mulher de Ló olhou para trás Olhou para trás E ficou convertida numa estátua de sal Eu gostaria de ir agora ao livro de Lucas Capítulo 17 Versículo 32 Lembrai-vos da mulher de Ló Lembrai-vos 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 Da mulher de Ló Senhor, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra E Pai, nós oramos Que tu possas vir e partilhar a tua palavra esta noite Partilhar para o nosso entendimento E que não seja deixado E que não seja deixado nem um pedacinho E que isso possa ser uma ajuda para os dias que vêm adiante Em nome do Senhor Jesus Amém Vocês podem se assentar Eu quero saudar a cada um No nome precioso do Senhor e Salvador O Senhor Jesus Cristo É um privilégio para mim Estar em Chapecó Nós não pensávamos que viríamos aqui Mas Deus abriu o caminho para que pudéssemos estar aqui Nós estamos felizes por estarmos aqui E eu não reconheço mais esse púlpito Fizeram algumas mudanças por aqui Eu lembro que eu tinha que descer alguns degraus E agora até diminuíram os degraus Mas eu acho que ainda não está tão alto para mim pular Amém Eu espero que vocês tenham orado por mim Porque certamente eu preciso Eu penso que essa noite eu vou apenas tentar falar com você Há tantas coisas que têm estado acontecendo Ao redor do mundo E na mensagem No mundo espiritual Que tem me perturbado o meu coração Eu apenas sinto Que este ano É um ano muito crucial Eu creio naquilo que o profeta tem falado Naquela mensagem Almas que estão em prisão hoje Ele pensou que aquilo seria apenas no seu dia Mas nós podemos ver isso continuando a se revelar em nossos dias E em verdade é neste dia Hoje Aonde nós encontramos almas em prisão Talvez almas que nunca poderão ser salvas Eu disse à minha igreja E para as pessoas que estavam os desviados da minha igreja Eu disse para eles Que se eles não se endireitassem neste ano Eles nunca mais teriam a oportunidade de se endireitar Nunca mais poderiam voltar para Deus E isto é assim que está acontecendo Foi algo que eu senti no meu coração De falar um pouquinho E é por essa razão Que eu intitulei esta mensagem Morrendo no meio de anjos Morrendo no meio de anjos Jamais houve um tempo Em que as pessoas estivessem morrendo Espiritualmente Na presença de anjos Se já houve um tempo É hoje Eu já tive a oportunidade de viajar ao redor do mundo E quanto mais e mais eu vejo Inclusive a minha igreja Existe uma mornidão Não se encontra mais um desespero Para realmente vir e servirem a Deus Eles tiveram a oportunidade De estarem em fogo por Deus Mas a natureza das pessoas É de se arriscarem Eles sabem das coisas que estão erradas E do que vai contra a Bíblia Mas a pessoa persiste E se arrisca Sem saber Que a hora em que estamos vivendo Que o Espírito Santo Ele não contenderá com o homem Para sempre Nós estamos em 2012 E o número 12 É o número da adoração É um tempo Do governo E também É um tempo Do governo O número 2012 É um tempo De adoração E governo Jesus disse Aos 12 apóstolos Que eles se assentariam Em 12 tronos Julgando Israel Então 12 é adoração E também governo E os dois juntos E os dois estão juntos Em 2012 O número 12 Ele aparece Na Bíblia A mais ou menos Como que por 12 vezes Por 7 vezes Então você tem os 12 sinais do zodíaco As 12 tribos de Israel Doze apóstolos Doze apóstolos Doze patriarcas Doze fundações Doze portais Doze anjos Doze anjos Doze pedras Doze pérolas Doze pedras Doze pedras Doze pedras No urinto Min do sumo sacerdote Jesus teve doze apóstolos E há vários números Números 12 Seguindo ali Mas por que o número 12 É tão importante Por que o que faz 2012 ser tão importante Porque 2012 É em verdade O tempo Quando Roma Ela toma controle De todo o mundo Ela controla O dinheiro De cada e qualquer país Ela faz as leis Em cada país E não há nenhum governo Que pode se parar Diante dela Antes deles Aprovarem uma lei Tem que passar por ela Não apenas que ela Toma o controle O dinheiro do mundo Ela tem aleijado Financeiramente Toda a Europa A África também Está aleijada Os Estados Unidos Estão aleijados Todas as nações Muçulmanas Estão aleijadas Todos estão devendo Dinheiro a Roma E o irmão Branham Diz-se já lá atrás Nos anos 50 O que ela iria fazer E ela tem feito E ela tem feito isso Será esse o ano Quando ela entrará O aperto Talvez pode não parecer assim No Brasil Vocês estão com muitas Muitas ofertas De emprego E assim por diante Mas lembrem-se Se a Europa cair E se a América cair O Brasil também cai Vocês não vão ter Para quem vender Os seus bens Então vocês Então vocês Ele diz O Brasil É apenas também Como uma marionete Do que Roma Quer fazer E nós estamos em um tempo Muito crítico Não apenas monetariamente Falando Mas espiritualmente Também Não pode mais Não se pode mais avançar Do que está agora Então nós estamos Num período Do tempo do fim Quando nós teremos Que chegar ao desespero Vamos ter que colocar De lado Todas as nossas bobagens E temos que chegar A um desespero Com Deus Você encontra Que muitas pessoas Acham até mesmo Difícil de vir Em um culto E muitos poucos Vêm a todos Os cultos E o que o irmão Brana Diz E se você olhar O que o irmão Brana Diz Ele diz Que em cada culto Você deve estar Pelo menos Meia hora antes Se você tem o Espírito Santo E há pessoas Que não conseguem fazer isso Você prega sobre isso Você fala com eles Sobre isso E eles vêm a um ou dois Três cultos E daí eles voltam Para de onde vieram Eu me pergunto Se muitos de nós Já não cruzamos a linha Nós estamos Numa zona do tempo Nós estamos Num tempo do tempo Quando você diz As pessoas Para não cortarem Seus cabelos E eles vão E cortam Seus cabelos Você diz A eles Vistam-se Apropriadamente E eles vão E fazem Pior do que antes Eu creio Que este ano A linha Está colocada E se você Se arriscar Uma vez Mais Você nunca mais Terá oportunidade De se consertar Assim como foi Nos dias de Noé O que aconteceu Nos dias de Noé Deus disse O meu espírito O meu espírito Não contenderá Para sempre Com os homens E a coisa apenas Piorou E piorou E piorou O tempo O tempo De dizer Eu estou Na mensagem Já se foi Esse tempo Isso não te ajuda Em nada A mensagem É que deve Estar em você Ela é que Deve estar Vivendo Através De você Eu não sei Se o rapto Acontecerá Amanhã Pela manhã Se acontecer Quantos Aqui Vão Ir No rapto E eu penso Que esse é um tempo Quando as coisas Devem ser ditas Diretamente Ou Na cara E se vocês Observarem Esse homem De Deus Eu sei Exatamente Sobre o que Eu estou Falando Eu preguei Uma pequena Mensagem Na minha igreja Para os jovens Virgindade Foi uma mensagem Dura Jovens Irmãs Apenas saem Ali Pela escola E entregam As suas Virgindades E sinais Têm seguido Até agora Que cada célula De sangue A ciência Tem descoberto Que cada célula De sangue Tem uma mensagem Código E quando você Toma uma virgem Há derramamento De sangue E naquele sangue Que é derramado Há uma mensagem Código E eu nunca pude entender Por que que Deus Foi tão duro Quando ele falou Para as jovens Manterem suas Virgindades Virgindades E aquela mensagem Código Que está ali Aquele código Quando o véu É rompido Aquela mensagem Encodificada Ela tem Ela carrega o nome Do teu marido O verdadeiro homem O verdadeiro homem Que deveria Que teria o direito De tirar A sua virgindade E quando eu preguei Essa mensagem Isso soou Muito duro Dois dias depois Daquilo Duas jovens Meninas Duas meninas Saíram Com alguns Rapazes Muçulmanos E entregaram As virgindades Para eles Depois De uma mensagem Dura Como aquela Ainda assim Duas meninas Dois dias depois Saíram E fizeram O que queriam fazer Eu tenho Tentado O meu melhor De fazer Com que os Crentes Mornos Da minha igreja Que eles Acendam Estejam em fogo Por Deus Aqueles que não Vêm à igreja Eu vou Atrás deles Mando os Diáconos Buscá-los E tento Fazer Com que eles Voltem E eles Voltam Apenas Por Três Cultos Então Voltam Para onde Estão Onde Estavam Será Que eles Já não Cruzaram A Linha Eles Já não Cruzaram A Linha São Almas Em Prisão Hoje Eu sou Um Homem Perturbado Eu tenho Caminhado Por uma MENSAGEM Eu tenho Estado Nessa Mensagem Por mais De 46 Anos E eu Nunca vi O estado Em que está Hoje O estado Em que está A mensagem Hoje Eu apenas Eu Apenas Me Pergunto Se Muitos Não Estão Morrendo Na presença De anjos Quando Nós Reunimos Aqui Estamos Na presença De anjos O pastor Ele é um anjo Para a igreja Ele faz o seu melhor Para pregar A palavra De Deus Mas quando As pessoas Saem daqui Saem sem Se deixarem Ser tocadas E eu Também notei Que as irmãs Elas costumam Ter dois guarda roupas Um guarda roupa Para virem A igreja E o outro guarda roupa Para saírem Ali fora E enquanto Estão lá fora Parece-se Exatamente Como o mundo Mas este profeta Ele não Veio em vão Ele veio Para nos ensinar Como viver Vidas Celestiais Celestiais Nós estamos Em um tempo Agora Em que América Apocalipse 13 Tem entregado O seu poder Para Apocalipse 17 Não vai acontecer Já aconteceu E nesse tempo E nesse tempo O Espírito Santo Está se afastando O irmão Branham O irmão Branham Disse que o Espírito Santo Ele está saindo Na mensagem O terceiro selo Na mensagem O terceiro selo Diz que Neste tempo Quando Roma Está tomando Controle do dinheiro Ele disse Observe Que o Espírito Santo Sairá Isso mostra Se uma irmã Deixa a casa Se uma irmã Sai da sua casa Com uma saia curta Cabelo cortado Você pode observar Então Que o Espírito Santo Tem saído Daquela irmã E aquela irmã Ela está morrendo No meio de anjos Na minha igreja Na minha igreja Eu tenho mais De três mil Pessoas Mas eu ficarei Muito impressionado Se cem deles Estiverem certos Com Deus Eu duvido muito Eu duvido muito Que se dentro De três mil Cem Estão certos Com Deus E eu creio E eu creio Que se eles Não se endireitarem Neste ano Eles nunca mais Se endireitarão Eu disse pra minha igreja Eu disse pra minha igreja Eu espero estar errado Mas isso já aconteceu As pessoas querem só saber De vir à igreja E ouvirem belas mensagens Mas eles não querem Apanhar nos dedos Mas o tempo tem chegado Quando temos que chamar Preto, preto E branco, branco Eu li as escrituras Em Gênesis 19 Lembre-se Da mulher de Ló Imagine Que ali está uma mulher Deus Está para destruir Sodoma e Gomorra Fogo caindo Sobre Sodoma e Gomorra Ela sabia Que havia dois anjos Na casa E aqueles anjos Falaram com eles E ela sabia também Que um outro anjo Havia ficado Lá atrás Com Abraão E Abraão Tinha sido notificado Que Deus destruiria Sodoma e Gomorra E eles Pernoitaram ali Com Ló E o irmão Brana Diz que aqueles dois anjos Eram Gabriel E Miguel E em outro lugar Ele diz que era o anjo Amargura E Miguel Imagine Ali na casa de Ló E ficou ali Uma noite toda Com eles Eles viram Os milagres Que aqueles anjos Fizeram E eles viram Aqueles anjos Cegando as pessoas Lá fora Para não encontrarem A porta E eles viram Aqueles anjos Tomarem e puxarem Eles pela mão E tirarem eles De Sodoma E ainda assim A mulher de Ló Lhe foi dito Para não olhar atrás Mas ela não conseguiu Deixar de fazer Deixar de olhar atrás E ela se transformou Se transformou Numa coluna de sal Pode você imaginar Ali bem no meio De anjos Apenas pense As pessoas Têm ido tão longe Que eles Chegam ao ponto De ignorar A manifestação De um anjo E ainda assim Vão Do sentido contrário No sentido Contrário Ao que o anjo Diz E a Bíblia diz Que ela olhou Para trás Porque Ela tinha tido Bons tempos Ali em Sodoma Porque todas As modas Estavam ali Em Sodoma Todas as mulheres Bonitas E a forma Como elas Se vestiam Estavam ali Embaixo Em Sodoma Ela saiu De Sodoma Mas Sodoma Permaneceu Nela Muitas pessoas Na mensagem Estão assentadas Na mensagem Mas estão assentadas Com o mundo Dentro de si E não conseguem Se livrar Daquilo E cada vez Que podem Olham Para trás Olham Para as modas Ali atrás Olham Para quão belo Aquilo é Com estar Drogados Bebendo Cigarros O irmão Brenna Diz As pessoas Com quem Você caminha Jovens As pessoas Que são A sua companhia Aqueles amigos De escolas Que vocês Têm Eles estão Carregados Por um espírito E aquele espírito Te tenta Olhar Para trás Todas as vezes E esse é o problema Com os nossos Jovens Hoje O mundo Parece muito bom Parece que há Muitas Atrações No mundo E eles não Conseguem vir E ficarem Sólidos Na igreja Por que? Porque eles Continuamente Olham Para trás Eles olham Para aquele Amigo Deles Que parece-se Com o mundo Que age Como o mundo Há um jogador De futebol Aqui Que tem um corte Moicano Na cabeça E o mundo Todo Está cortando o cabelo Como os moicanos Até mesmo Na mensagem E nós chamamos A nós mesmos De cristãos O que estamos Fazendo? Estamos olhando Para trás Deus não quer Que vocês Olhem Para trás Não olhe Para trás Não olhem Para trás Nas modas Mundanas Não olhem Para trás Para os bons Tempos Que o mundo Oferece Mantenham Seus olhos Em Jesus Seus olhos Aplausos Aplausos Não morra no meio dos anjos Aplausos Aplausos Morrendo no meio dos anjos É como morrer Primeiro É como morrer de sede Do lado de uma corrente de água A água está bem ali E você morre pela falta dela Quantas pessoas Na mensagem Estão morrendo No meio de anjos Quantas pessoas Se assentam nas filas de oração E como o irmão Brenna disse Ele diz E o anjo está aqui E o que eles estão ali fazendo sentados Eles se assentam Sem se mover Sem serem tocados Sem se preocuparem Sem sentir o toque daquele anjo Eles se sentem Se assentam Como se nada estivesse acontecendo E estão ali mortos E eles morrem E eles morrem E eles morrem No meio dos anjos Chapecó É tempo agora De não se arriscarem De não se arriscarem Não se arrisquem Cada dia Há um anjo Que caminha Com cada um de vocês Não envergonhem Esse anjo Não envergonhem Esse anjo Que caminha Com você Chapecó Não se arrisquem Não faça com que Esse anjo Te deixe Ele pode nunca mais voltar Você sabe Você sabe Quando que Ele quase Te deixou É quando Você não consegue Se consertar Porque não sente Mais aquele chamado Uma pequena oração De cinco minutos De manhã Uma oração De apenas cinco minutos De manhã Cinco minutos De oração De noite Não serve de nada Não serve de nada Não serve de nada Deus quer mais Deus quer mais Deus quer mais E nós oramos Tão rápidos Com pressa De ir para a cama Não deu nem tempo De Deus ouvir O que você falou Nós podemos nos assentar E assistir o futebol A noite inteira Mas quando chega O momento de Deus Nós queremos que Esse momento Seja só o tempo Já gasto Na igreja São pessoas Feias É uma coisa horrível Dar mais tempo Para o mundo Mais tempo Para a televisão Mais tempo Para o futebol Mais tempo Para esportes E dará só um pouquinho De tempo Para Jesus Um pouquinho De tempo Apenas Para Jesus Só um pouquinho De tempo Para Jesus Não há mais sentimento Não há mais sentimento Para servir a Deus Você tem que quase Forçar as pessoas A jejuarem Você tem que forçar Eles a jejuar Senão eles nem jejuar Jejuam E os jovens Nem pensam A respeito De jejuar Por que nós não tomamos Uma posição Nessa noite E dizemos Não Eu não vou morrer No meio dos anjos Aleluia vamos clamar a ele vamos clamar a ele Senhor eu não quero morrer no meio dos anjos aleluia 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 O anjo do Senhor está aqui nesta noite O anjo do Senhor está aqui nesta noite Ele se acampa ao redor de nós O anjo do Senhor se acampa ao nosso redor Ele está acampado aqui nesta noite Ao teu redor Ao redor de você Ao redor de você Por que você não se levanta e levanta as suas mãos? Aleluia! 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 Glória a Deus! 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 Amém. 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 Eu apenas gostaria de falar alguma coisa. Se vocês têm amigos mundanos, amigos que não servem ao Senhor, vocês só podem caminhar com eles por três semanas. Se vocês não podem ganhá-los para Jesus, em três semanas, então abandonem aqueles amigos. Porque depois de três semanas, eles começam a te ganhar para eles. Eu não pude pregar a minha mensagem. Eu preguei só uma página. E Deus veio no vosso meio. Deus vos abençoe. Nós agradecemos a Deus e agradecemos ao irmão Rosco em ter sentido de vir até estar entre nós. Eu creio que Deus queria isto. Eu creio que Deus queria isto. Agora, antes de vocês irem, eu deixo-me dizer isso aqui. Preste bem atenção. Não adianta você sentir a presença de Deus, sentir a emoção, chorar e ter esta consciência de Deus. Deus, neste momento, Ele te dá consciência de como Ele quer que você viva. Mas cuidado. Você tem nada disso adianta se você não tomar uma posição naturalmente, uma posição firme. Amém. Daqui um pouquinho, vai a presença de Deus, vai passando e a pessoa vai perdendo aquela consciência. Como deve ser o seu estado diante de Deus e volta para o velho moinho. Então, você tem que tomar uma posição de servir a Deus e nunca se deve tomar posição somente quando a pessoa está em sentimento, emocionado, emocionada. Não. Eu, quando eu tomo minhas posições, eu gosto de tomá-las conscientemente. Amém. E procuro lembrar daquele momento que Deus me falou e é naquele ponto que eu quero acertar o alto. Amém. Amém. Deus, agora καith, emocionado disser Itália. E você quando vê, você está ali como qualquer uma sodomita Como qualquer uma mundana Pode olhar as suas mangas se não está cá em cima Muitas, quem te ensinou a fazer isto? Quando você foi orientada a vestir decotada Com roupas decótidas, irmã Com essas saias que não cobrem nem a panturrilha Da perna, as panturrilhas É porque vão acostumando Se habituando e tradição é um hábito A pessoa pensa que está certa quando na verdade É como diz em Laodiceia, não sabes Pensa que é estar bem, mas não sabes que é existo Miserável, pobre, cego e nu E olha que a mulher de Ló virou o quê? Uma estátua, tinha olho, mas não via Boca não falava, ouvido não ouvia Pés não andava Virou uma estátua E por que de sal? Não sei dizer por que de sal Mas virou uma estátua Fica aquela coisa indiferente A pregação vem Vem outro culto Vai outro culto Vem outro culto E a pessoa é uma estátua Não tem mais ouvidos para ouvir o que diz o Espírito Santo Deus não tem mais lugar em sua vida Nos seus negócios Homens Pessoas que tem um linguajar mudano Pesado Ímpio Como que você Pensa que Deus vai caminhar contigo Israel morreu na presença de Deus ali no deserto E como vimos hoje Morrendo na presença de anjos Então vejam vocês Tome uma posição E não deixe com que as más influências te conduzam Você é o que você quer ser E Deus dá a sua benção Para você ser Ter um caráter privilegiado Uma vida digna do Evangelho Então que Deus os abençoe Que Deus os guarde Mas lembre-se disso Sem a santidade Não pode Ninguém poderá ver a Deus Levante-se vossas mãos Pai Eu peço que o Senhor Ponha isso mais profundo Dentro de cada coração Te agradecemos Pelo que o Senhor tem vindo Mas eu quero que o Senhor permaneça Não venha e vá Mas permaneça em cada irmão Cada irmã Ó Deus Que cada pessoa possa dar mais tempo Ao Senhor Mais tempo para a meditação Mais tempo para a oração Mais tempo para a leitura Senhor Ó Deus Eu rogo que o Senhor Leve cada um Aquela profundeza espiritual Que teu Espírito possa enchê-los E conduzi-los No santo e doce nome de Jesus Eu recomendo todos eles a ti Também os nossos queridos Que nos acompanham Que o Senhor possa tocar em cada um Senhor Em nome de Jesus Amém Saúde um ao outro E vamos em paz Domingo estejamos todos aqui Pela manhã Às nove horas E à tarde Às dezoito horas Amém 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 Obrigado.